Bom, eu antes de falar do teor do nosso encontro, eu penso que eu tenho o sentimento que muita gente vai achar muito estranho o facto de eu comparecer hoje à frente desta delegação do PIGC. Nunca o tinha feito antes. Eu escolhi fazê-lo porque percebi que estamos em vésperas de uma decisão que pode ser trágica para este país. E, portanto, em face dessa situação, eu entendi que a minha coerência é menos importante do que cuidar daquilo que deve ser a tranquilidade e a paz na Guiné-Bissau. Então eu entendi que era importante estar cá, partilhar com o Presidente da República, quem exerce as funções do Presidente da República, o nosso pensamento, o meu pensamento, a minha preocupação. A minha preocupação enquanto cidadão, a minha preocupação com a estabilidade e a tranquilidade dos guinenses. Foi isso que nós transmitimos durante esta audiência, deixando bem claro que, na nossa perspectiva, há erros que, quando são cometidos, depois tornam-se irreversíveis e difíceis de serem corrigidas. E foi isso que motivou a longa conversa que tivemos durante essa audiência. E qual foi a posição do Sr. Chávez? Bom, como pode imaginar, ele, no fim de todas as conversas, tomará a sua decisão. Mas eu penso que ouviu do PAIGC, ouviu do Presidente do PAIGC todas as análises. Certamente acabamos por não nos fingir a questão específica da auspultação a que fomos convidados. Fizemos um overview de toda a situação interna. E, pelo menos nessa componente, saímos satisfeitos de ter podido deixar bem claro a leitura que nós fazemos da situação política perversa. A própria nota enviada menciona um artigo da Constituição que faz alusão a esse facto. Nós dissemos muito claramente que, em algumas circunstâncias, esse poder é tido quase como uma bomba atômica. Mas uma bomba atômica normalmente não é uma bomba para ser lançada. É uma bomba para se dizer que eu tenho a bomba e se as coisas não correm bem eu posso utilizá-la. Porquê? Porque quando tu lanças, acabou. Não há voltar atrás e não há apanhar os destroços. Portanto, se a atual situação pode pôr em causa, pode pôr e vai pôr em causa, a própria estabilidade interna e o funcionamento das instituições, nós manifestamos a nossa preocupação. Até porque, na nossa avaliação, a Assembleia Nacional Popular será porventura a única instituição que ainda reúne condições para promover o diálogo político interno. Não é a primeira vez que o Presidente da República ameaça dissolver o Parlamento e depois recua. O que é que é diferente desta vez? Não sei. Ela é que saberá dizer o que é que o motivou a pensar nisso. Eu acho que a única coisa que nós fizemos foi partilhar o nosso pensamento e mostrar que a ideia da dissolução do Parlamento, porque estamos em face de assuntos que são fracturantes, não é uma solução. Não é uma solução porque isso é a vocação da Assembleia Nacional Popular, tratar de assuntos fracturantes. E, portanto, não se encontra solução dissolvendo a única entidade que tem não só competência, mas tem vocação para promover o debate. Deve ser promover o debate. Alguém, dentro da nossa delegação, sugeriu que houvesse uma intervenção dirigida à nação, junto da Assembleia Nacional Popular, para redirecionar os mecanismos de diálogo interno que têm sido utilizados. Mas, como podem imaginar, nós também falámos de outros indicadores que, a nosso ver, demonstram claramente a responsabilidade dele, de forma direta, naquilo que é o ambiente securitário que se vive no país. Obrigado.